Sejam bem-vindos ao Show do Prime. Sejam todos bem-vindos ao Show do Prime. A partir de agora, você vai viajar no mundo das melhores com ele. O Super DJ Guilherme Prime. Oh, toca tudo do Estado do Pará. Oh, toca tudo do Estado do Pará. Agora é com você, meu DJ Guilherme. Faça essa águia voar. Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro, amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É com você, meu DJ Guilherme Prime. É com você, meu DJ Guilherme Prime. É com você, meu DJ Guilherme Prime. Quem é que o tempo tá correndo? Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Quem é que não tem uma ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Amor senhora, sempre com o meu DJ Guilherme Prime. Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai mundo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Eu faço falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, oi, balde Banda 007 Banda 007 Banda 007 Você quer vasculhar? Vasculha Se eu tivesse que ter outra S Landsatt Escuta horr 작업 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Alô senhor, simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca É um alão Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então DJ Guilherme Breivet Oh, toca tudo Tudo para Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Alô senhor Simplesmente romântico Grupo Arrocha De asas novas Arrocha DJ Guilherme Breivet Oh, toca tudo Tudo bem pra mim O que você quiser eu aceito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo, ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Vou ficar aqui te amando Todo dia me dizendo Que você me ama Que vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente A gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Quando precisar de mim Você me chama Faz-se conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu sofrer Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Combinado assim A gente vai chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis Se atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois DJ Guilherme Prime Estou sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio é insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz-se mara a dor Faz-se mara a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Acho que eu preciso novamente DJ Guilherme DJ Guilherme Guilherme Quem ouvindo Quem ouvir as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava E eu meili Eu não me perguntando Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio O seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardei Naguixo, o Feri DJ Guilherme Praia Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Um tem que ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Quem sabe o que eu falei pra não vender ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder vai que cê não me acha Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa DJ Guilherme Prime Ô toca tudo Tô para Esse não alivia Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der vier Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto DJ Guilherme Prime Ou toca tudo Do para